Então vamos lá, Elaine e William. Já morei fora sem visto. Acho que é isso. Já morei fora sem visto. Cheguei no Brasil e tirei outro passaporte. Essa situação pode prejudicar? Com certeza, porque tirar um novo passaporte não apaga o teu passado. É a pessoa que ficou ilegal, não é o passaporte. E o Departamento de Estado, no Brasil, a Polícia Federal, que é um dos passaportes que comunica no Ministério das Relações Exteriores, o passaporte anterior é sequencial. Então eles sabem o link do teu status, tua data de nascimento, o número do teu passaporte, quando ele vem ser o novo, depois o outro, o outro e o outro. Então isso, você tem uma ficha, uma ficha de passaporte na Polícia Federal e isso é trocado, essas informações são trocadas entre os departamentos brasileiros, americanos e de outros países também. Então, de fato, é um problema.